Eu tô muito feliz, hoje aqui no servidor da Power Gang é dia de escolher um novo reizinho Porque o rei antigo tá cansado, ele não quer mais ser rei, ele quer ser um jogador comum Ah, eu queria muito ser rei, véi, vai ser muito legal O problema é que pro jogador virar rei do servidor, ele precisa ser muito rico Ou seja, quem tiver mais minérios aqui vai ser o próximo rei Deixa eu dar uma olhada nas minhas economias Eu andei guardando um pouquinho de minérios Com certeza, vou poder ser o próximo rei, véi, eu guardei muita coisa mesmo Tá aqui nesse baú Um, dois, três e... Cadê meus diamantes? Só sobrou quatro pepitas de ouro Ah, não, que raiva Alguém deve ter mexido aqui Não é possível Isso aqui eu não vou virar rei nunca Ai, não, não, que raiva, véi Eu preciso procurar quem fez isso Ai, quem será, quem será... Hã? Peraí, o que é aquilo? Tem um monte de diamantes, um monte de ouro, ferro e um monte de coisas Caramba, quem será que tá juntando tudo isso, véi? Com certeza o dono de todo esse minério vai ser o próximo rei Não é possível, tem muita coisa Quer saber, eu desisto Não tem como eu ser rei desse jeito Eu sou muito pobre e ainda me roubaram Prefiro ficar tranquilo aqui na minha floresta Bebendo meu mel Oh, coisa boa Vai, eu preciso de mais madeira Eu preciso de mais madeira, me ajuda a pegar Vamos Para de ficar me olhando O que é isso? É o meu amigo Sandega Oh, Sandega, o que você tá fazendo? Você não tá vendo que eu preciso pegar muito recurso? Se não, eu nunca vou ser rei Ah, então tudo aquilo é seu Oh, Sandega Como que você conseguiu esse teto de coisa? Não interessa Eu minerei muito Ah, não Eu não confio nisso, véi Eu acho que ele me roubou Fala aí É você que tá ajudando o Sandega Ele me roubou? Tá, eu acho que você não tá conectado no meu Discord Foi mal Pichal PC Gamer de verdade Ô, Sandega Deixa eu saber Por acaso Você andou roubando A galera lá do servidor Pra ter tudo isso aí É... Hã? Claro que não Sai de perto Olha só Ele tá botando um monte de sistema de segurança Ah, isso aqui dói Isso aqui é só pra mim não chegar perto? Sim, porque você é meio ladrão Caramba O Sandega não vai assumir que roubou lá, véi Mas eu tenho certeza que ele roubou as coisas do meu baú Ele nunca ia conseguir esse tanto de coisa sozinho Porém, eu tenho um plano Pra quem não sabe Eu tenho uma conta secundária aqui no Minecraft Que eu uso pra trollar o Sandega às vezes E pronto Eu tô usando a minha conta secundária nesse momento Porque o Sandega não pode saber que sou eu Então eu tô disfarçado de tartaruguinha, olha só Ele vai achar que eu sou o irmãozinho mais novo dele Mas eu preciso dar um jeito de esconder o meu boneco Na minha conta principal, que é o Xinglau Pera aí, Xinglauzinho Eu vou esconder você aqui Isso Perfeito Ele nunca vai achar Agora vamos lá trollar ele Olha só Ali tá o metido do Sandega E pelo jeito, ele já tá usando a coroa Ele já foi nomeado rei Ah, essa não Intruso, eu tô te vendo Você ajoelha perante o novo rei do servidor Não, eu sou seu irmão Meu irmão? Pera aí Ah, você é uma tartaruga igual eu Sim, eu sou seu irmão Eu sou seu irmão, poxa Ah, você baixou Minecraft, irmão? Entra aí, vai, entra aí Isso Ai, eu não acredito Ele tá acreditando, velho Eu não acredito E aí, o que você tá achando do servidor? Muito bom, muito bom É bom mesmo, né? Porque eu sou o rei Como eu sou o rei Você é o príncipe do servidor, irmãozinho Ah, eu não acredito Ele fez eu ser o príncipe E ele nem sabe que eu sou o Xinglau Pera aí, eu vou perguntar algo pra ele Irmão Ah, o que você acha daquele seu amigo Xinglau? Ele é muito burro Porque eu roubei todos os minérios dele pra ser rei Ah, eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sou ladrão Ai, pera, pera Ficou doido, é, irmão? Agora, vamos parar de conversa fiada E vamos pro meu castelo Ai, tá bom Eu não acredito Eu sabia Foi ele que roubou tudo Que raiva Isso sim é um quarto de um rei Eu durmo olhando as estrelas E perto dos meus diamantes Caramba, é um quarto bem legal mesmo Mas, onde fica a minha cama? Aqui no canto, ó Aqui, sua cama Pode dormir Ai, nossa Que cama boa e confortável Ah, o Sandega é muito ruim, velho Pera aí E olha só Você sabia que eu tenho uma tartaruguinha de estimação? Olha que bonitinha Nossa, lembra a minha Porque só pode existir uma E vai ser a minha O quê? Não Ah, ele jogou a minha tartaruga lá embaixo Irmão, você tem que entender uma coisa Que só pode existir a minha Que é a melhor Ai, que coisa O Sandega mal virou rei E já tá ficando muito desumilde Então, no outro dia Hoje é um dia muito especial, irmão Hoje é dia do rei se divertir Hã? Como assim? Ah, e o que será que ele vai fazer? O que eu não sabia É que o Sandega tava com uma ideia maluca Eu descobri Que alguém desse servidor roubou meus diamantes O quê? Irmão, não é possível E será que ia roubar seus diamantes Só tava você e seu amigo Marcos? Não, eu já tenho alguns suspeitos Aqui tá o Xinglau Hã? E aqui tá meu amigo Marcos Um deles deve ter roubado Porque só eles viram Onde eu guardei meu diamante Ah, essa não Ele prendeu a minha conta offline Olha só Eu nem sei o que tá acontecendo O pior é que eu não posso nem falar pro Sandega Que não fui eu Senão ele vai me castigar Porque eu tô fingindo que sou irmão dele Não, 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 não Ó, irmão Não foi o Xinglau não Deve ter sido esse Marcos Ah, olha só Ele tá até com os diamantes ali Eu tô vendo Ele dropou atrás dele pra esconder Ah, eu não tenho certeza O Xinglau parece bem suspeito Desde a hora que ele chegou Ele tá duro ali Como se estivesse com medo Olha pra minha cara, ladrãozinho Tá com medo, é? Tá com medo? Olha no meu olho Ah, não Conta a verdade Olha no meu olho Ah, não Eu preciso dar um jeito nisso Se o Sandega acabar com a minha conta offline Eu vou perder todos meus itens Eu vou ser expulso do servidor Não, 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 não Ó, irmão A gente tem que dar outro jeito Por favor Tá, tenho uma ideia Vamos deixar o povo decidir Quem eu devo salvar? Se você acha que eu tenho que salvar o Xinglau Deixa o like Mas se você acha que é o Marcos Comenta Marcos Não, 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 não Vocês precisam me salvar Deixa o like Por favor Se você deixar o like O Xinglau vai ser salvo Mas se você ficar comentando o nome Marcos Ele vai acabar comigo E eu acabo mesmo Agora vamos ver o resultado Esse aqui é o contador de likes E contador de comentários Ai, que medo Por favor Deixa o like aí Se você não deixou ainda Vai lá Ligando Ok, a máquina tá calculando Ah, essa não Eu preciso ficar vivo Eu adoro essa minha continha do Xinglau E com certeza foi o Marcos Eu tô vendo os diamantes ali Isso, tá terminando de carregar E pronto Ah, os likes venceram Marcos, tchau, tchau pra você Ninguém mandou você roubar meus diamantes Seu Zé Mané Ai, que bom Isso, isso Muito obrigado, galera Muito obrigado Agora eu fiquei vivo Peraí, você acha que acabou, é? Acabou não, Xinglau E nem adianta se fazer de tonto Meu Deus Essa confusão inteira me deu uma fome Vamos lá comer, irmão Bora lá Ai, tá bom Mas eu acho que eu perdi o apetite Ai, esse Sandega tá ficando maluco Essa coroa tá deixando ele muito doido, véi Ele não era desse jeito Eu adoro ser rei Eu sou mais rico do servidor Eu que mando em tudo Ninguém manda em mim Porque eu sou assim Caramba, tem muita escada aqui E agora eu vou te mostrar o melhor lugar do castelo pra você Ai, eu não acredito Que coisa legal O que será, o que será? Mas isso aqui é segredo Porque tem muita coisa boa aqui dentro Nossa, deve ser o cofre do Sandega Onde ele guarda todos os seus diamantes Não, é algo bem melhor Só deixa eu ver se não tem ninguém olhando A barra tá limpa Pode entrar Tá bom Ai, meu Deus Essa aqui é a sala de banquete do Sandega Exatamente Aqui tem todos os bolos do servidor Ai, eu quero tudo pra mim Eu não acredito Caramba, eu tô morrendo de fome Tem até rosguinha Pizza Ai, um monte de coisas gostosas aqui Pois é, isso aqui é tudo nosso, irmãozinho Caramba, eu não consigo acreditar Mas o que é esse aqui? Esse aqui é meu segurança Ele cuida de tudo Ah, é o Atos E ele tá de olho aqui nos bolos pra ninguém comer Ah, beleza Valeu, Atos Você é um bom amigo Mas será que ele não fica com vontade de comer? Pera aí Ô, Atos Vem comer um biscoito aqui Não, não é pra oferecer nada É só nosso Senta aí e come Ai, tá bom Então depois de algum tempo A gente já tava bem satisfeito Ai, ai Isso tava muito bom Pois é Vamos lá dormir Eu nunca comi tanta coisa gostosa Na minha vida Pera, pera, pera Atos, é o seguinte Cuida todinho daqui, beleza? Não deixa ninguém comer sem minha permissão Porque amanhã eu quero acordar e comer bastante Ai, ai Coitadinho do Atos Ele tem que vencer tanto de comida E não pode comer nada Eu ia ficar com muita fome E eu não ia resistir Eu ia comer Ai, ai Até que ser príncipe não é tão ruim assim não, véi Eu nem tô com vontade de falar que eu sou um xing-lau Então no outro dia Meu Deus Eu acordei muita fome, irmão Vamos lá comer Eita Mas já logo cedo Beleza Eu também tô com muita fome Eu vou comer todo dia aquele bolo de chocolate Não, não, não Me espera, Sandega E lá vou Hã? Espera aí O que que é isso? Tá tudo vazio E espera aí Aquele é o Atos fugindo? Eu não acredito nisso Ai, meu Deus Quem é o culpado disso? Cadê meus bolos? Irmão, eu vi tudo Foi o Atos Ele fugiu por ali O que? Quero ver se é verdade Aham, achei o culpado Tem um youtuber ali embaixo da árvore Ei, você, Problems, tá preso Meu Deus, irmão Você pegou a pessoa errada Ai, você é burro Foi o Atos Agora, o mesmo desafio Um de vocês roubou meu bolo Ah, bobão Foi o Atos Foi o Atos Eu vi Coitado Não, não pune ninguém errado não, Sandega Eu vi quem foi Ele fugiu até pela janela E pelo amor de Deus Ele até botou um bolo ali na cela pra comer Não, eu não tenho certeza Olha a cara do Problems de suspeito Olha o sorriso dele de maldoso Essa cara azul não me engana, Problems Ah, não Coitado, ele não fez nada Galera, comenta Comenta bastante pra salvar o Problems Comenta, salva o Problems Não, eu não quero que o Problems seja salvo Meu Deus, Sandega é teimoso, véi Com certeza foi o Atos Eu vi que foi o Atos Ai, eu vou apertar essa alavanca Negativo Senão você entra ali, mocinho Hora de calcular Ainda dá tempo Enquanto o Sandega tá calculando o resultado Comenta bastante Se você quer que o Problems seja salvo Porém, se você quiser salvar o Atos Que é o errado Deixa o like Vai, 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 vai Tá carregando O quê? Ah, não acredito Pelo jeito Tchau, tchau pra você Atos Essa galera não sabe votar Isso Perfeito Foi o resultado certo de volta Eu não acredito nisso Muito bom Ah, eu tô muito feliz pelo resultado Vocês estão votando certinho Ah, mas Eu tô me sentindo sozinho, cara Eu tô sozinho Eu não tenho ninguém Tô muito triste O quê que tá acontecendo? O Sandega tá chorando Eu tô me sentindo muito sozinho Por isso, eu chamei as melhores candidatas Pra ser a minha rainha aqui no servidor Deixa eu ver quem é a mais bonita Ai, não Eu tô falando O Sandega tá pirando, véi Não, não é possível Pera aí Ah, eu tive uma ideia Eu simplesmente Mudei a minha skin Agora eu vou fazer ele me escolher Ah, eu vou botar aqui Irmão, me ajuda a escolher Ah, pra onde você foi? Ah, tá Eu acho que ele saiu do servidor pra jantar Mas essa aqui também não Uh, lalá Você vai ser a minha rainha Ah, eu não acredito Ele me escolheu E me droppou uma coroa Agora ele tá ferrado Porque vestindo essa coroa Eu ganho os poderes pra usar comando aqui no servidor O quê? Dá pra fazer isso? Ah, ele nem sabia Pera aí Eu vou desabilitar os comandos do Sandega Ei, cadê minha coroa, sua ladra? E agora ele tá ferrado Porque eu sou o novo rei do servidor Obrigado por me dar os comandos, bobão Porque agora eu tirei o seu Como assim rei do servidor? Não tô entendendo Agora pra você ser uma rainha Ô, bobão É que na realidade Sou eu Eu não acredito E agora? Você vai pagar por tudo que você fez nesse servidor, Sandega Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, não Ah, você vai sim Ah, eu acho que eu tô bem escondido Ô, bobão Eu vou te pescar Venha aqui Não, 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 Jignelau Isso Eu pesquei ele Eu pesquei ele Socorro Me larga, Jignelau Me larga É, eu acho melhor você não pedir isso, Sandega É, tem razão Tá muito alto Pera aí Eu vou te colocar aí no local Ah, eu tive uma ideia Me tira daqui, pelo amor de Deus Não é eu que vou decidir isso, não É você aí de casa Quem você quer salvar? Se você quer salvar essa pobre inocente traça Se inscreve Porque assim o Sandega já era Mas se você quiser salvar o bobão do Sandega Deixa o like Mas faz isso não Só se inscreve Se você já for inscrito Manda pra um amigo seu Não tem problema E fala pra ele se inscrever Não, não, não Eu não fiz nada Fala pra eles deixarem o like, Jignelau Não Fala, fala pra mim Vai, por favor Porque se eles deixarem o like Você vai ser salvo E eu não quero isso Eu quero que a lava caia em cima de você Daqui a pouco Já vou ver o resultado aqui no contador Por favor, deixa o like Ou se inscreve pra salvar a tracinha Olha como ela é bonitinha Tô, tadinha Por favor de Deus, Jignelau Tô com muita fome Ah, você tá com fome? Pera aí Eu tenho uma pizza E olha que pizza boa Ah, isso é judiação Só porque eu não tenho nada Me droga um pedacinho aí Olha, eu vou drogar Se quiser, pega Bobão Eita, a cadeira tá livre Ah, não Ele escapou Obrigado Não, 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 não Ô, Sandega Você esqueceu, né Que eu consigo usar os comandos Agora volta pra cá Pronto, te teleportei Ai, droga Agora é hora De usar o contabilizador Tá carregando E... Boa Parece que a galera Se inscreveu mais Não, 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 não Pelo amor de Deus Não, 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 não Jignelau Um, dois, três e... Vai Eu vou perder tudo que eu tenho Não faz isso não O que é porque meu chão Virou TNT? Eu não sei Foi a galera aí que escolheu Isso Isso Ah, que raiva Ah, eu fui banido por uma semana do servidor É isso aí Muito obrigado por assistir até aqui E... Tchau Deixa o like, hein